E aí, pessoal, beleza? Eu sou José Nobre e esse é o canal Pela Cidade. Estamos chegando aqui na sua tela, mostrando lugares e caminhos de Ribeirão Preto. Hoje, pessoal, nós estamos aqui para mostrar um pouco da Praça das Bandeiras, é onde fica a Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. Começando aqui agora, mostrando a lateral da igreja, aqui pela Rua Visconde de Iaúma. A gente está descendo a Visconde de Iaúma, vamos chegar aqui no cruzamento com a Rua Florencio de Abreu. Vamos passar em frente à igreja e contornar um pouco da praça. Aqui a gente está chegando. Aqui é a Provence de Abreu. Aqui está vindo o pessoal lá da Avenida Independência. Aqui no esconde de Iaúma, o pessoal está vindo da Avenida Pontinho de Iaúma. E aqui nesse sentido, vai em direção à Rodoviária. Aqui a gente está chegando de frente para a igreja. A igreja metropolitana de Ribeirão tem homenagem a São Sebastião. Vamos atravessar aqui para mostrar a igreja de frente. Aqui é a Praça das Bandeiras. Aqui na Praça das Bandeiras tem bastante barracas que só vendem produtos artesanais. Aqui é a entrada da igreja. Aqui na escadaria. Vamos andar mais um pouco. Essa praça aqui, ela já sofreu várias reformas. Mas sempre precisa de algum retoque. Aqui a gente está chegando na Rua Tibiriçá. Aqui nesse sentido, a gente vai em direção à Praça 15. Rua Tibiriçá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos voltar por aqui para mostrar melhor a imagem da igreja. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a gente já está chegando no final da nossa caminhada. Tchau, tchau. Vamos terminando nosso vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. E até mais.